Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei para rosa. A gente necessita da colaboração de vocês, tá bom? Mas vamos lá. O nosso vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos demais que a gente faz, porque a gente está sempre mostrando a propriedade, né? Ou trabalhando de uma maneira geral. A missão é essa mesmo. E o vídeo de hoje vai ser diferente porque meu esposo conheceu uma pessoa, porque vocês sabem que ainda vai fazer um ano que a gente está nesse estado, né? Que é no Rio Grande do Sul. E conheceu essa pessoa, e essa é uma pessoa muito gente boa, né? E ele ficou sabendo que essa pessoa gosta muito de plantação. Tanto que, eu sempre falo quando eu ganho mudas, sementes, eu até cito os nomes de quem me oferta, né? E no caso dele eu não tinha citado ainda porque eu não tinha tido contato com ele. Mas o Senhor nos permitiu ter contato com ele. Essa pessoa foi a quem nos deu os pés de café. Lembra que eu falei que eu tenho quatro pés de café? E que por sinal estão muito bonitos, né? E foi ele quem nos deu. Então, essa pessoa gosta muito da plantação. Ele não tem terra, ele não tem roça, ele mora na cidade, tanto que eu precisei ir na cidade para fazer a filmagem. E ele planta num espacinho que nem é dele, de 30 centímetros, 40 centímetros, ele diz, de largura no máximo. Nada mais do que isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quem ama a natureza, quem ama a terra, quem ama plantio, roça, independente de onde se encontra, vai querer fazer algo parecido. Por exemplo, eu, no passado, morei em apartamento e a plantava em apartamento. Eu me lembro que a minha varandinha, porque ela era muito pequenininha, parecia até uma florestinha. Então, eu sempre amei a natureza. Hoje, eu estou tendo a oportunidade de realizar meu sonho e é assim que a gente faz. E ele realizou o sonho através desse pequenino espaço que ele tem. E eu quero que vocês acompanhem a gente aí, tá bom? Tudo começou com essa uva Isabel aqui. Eu trouxe lá da casa do meu pai. Eu abri um quadradinho aqui e plantei a uva Isabel em 2016. Cada semana eu abri dois metros. E fui plantando, fui plantando, fui plantando, até chegar lá na rua quase. Sim, que depois eu vou filmar aqui em volta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem terra? Alguma propriedade de roça, alguma coisa assim, para você plantar assim? Ou você planta por amor mesmo? Eu planto por amor. Eu queria ter muito, comprar uma terra, mas até agora eu não consegui. E qual o espaço que tem aqui? A largura? É uns 40 centímetros, mais ou menos. Sim, e olha só. Dá o quê? Três tijolos, sim. Caramba, gente. Olha só. A pessoa que gosta da plantação é isso aí, ó. Olha que maravilha. Aquela lá é a banana da terra, ó. Ah, sim. Eu falei com o meu marido que era a banana da terra no dia que eu vim aqui, mas... É, aqui tem dois tipos de limão. Assim eu não conhecia. Essa aqui é a temoia, ó. A temoia? A temoia. Ela serve para quê, a temoia? É tipo a fruta do conde. A fruta do conde é a folha comprida e opaca. E a temoia é lisa e brilhosa. Então ela é parente da pinha também. Sim, a pinha. Tem gente que chama de pinha. Ah, então a temoia é a pinha. É. Ah, ok, ok. Eu acho que eu tenho semente de pinha lá. Eu acho, não sei. Aí tem uns pés de abacate, tem pés de abacaxi, café. E você colhe aqui, assim, na época de colheita, como é a colheita, legal, do mesmo jeito, se fosse um espaço maior. No primeiro ano dessa uva Isabel aqui eu colhi 117 cachos. Que impressionante. No segundo ano eu colhi 350 cachos. E daí depois eu colhi mais de 500 cachos de uva. Caramba, olha o pé. Então isso aqui está desde 2016. Desde 2016. E olha a grossura desse pé. Ali está a base do pé. Caramba. E ela estende lá? Não. Ah, não. Lá é a outra. Ela vem até aqui. Isso, é. Eu limitei ela até aqui. Mas ela vai até lá, aquele moerão lá. Mas se você quisesse levar ela até lá também, ela caminha, não caminha? Sim, sim, sim. Legal, né? Só que daí eu tô... Daqui você tirou 700 cachos. Caramba. Só que daí, a partir do ano passado, as formigas começaram a me ajudar, né? Isso aqui é pé de quê? Esse pé aqui é o quê? Esse aí é o falso guaraná. É a caferana. É parente do café e do guaraná. Ah, sim, sim. É a caferana. Ela dá uma frutinha vermelhinha aqui, ó. Ela é verde, depois ela fica laranja. Ah, tá. Ali na foto. Ela tem gosto de pasta de amendoim. Hum, ela é chique, hein? É. E tem várias mudas, se vocês quiserem. Ah, eu quero, com certeza. Quando o dia que for te pegar, você fala assim, vem buscar as mudas. Porque eu tô vindo buscar, tá? Isso aqui é... Amora. É daquela amora silvestre? É, eu peguei a amora. 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 Aquela que tá uma pretinha, ó. Ah, tá. Só que a folha dela é diferente. Ela é vermelha, depois ela fica pretinha. Dessa aí eu tenho. Nós trouxemos essa aí. Só que eu peguei um galho. Aí ela tá no... Coitada, ela tá ali ainda, né? Sim, eu tenho que trocar ela. Transferir. Aqui eu fiz um enxerto, ó. Ah, tá. Daqui pra cima é uma, daqui pra baixo é outra. É outra. Essa aqui é macho, que eles chamam que não dá. Ela só dá folha. Ah, mas como que você descobre que antes dela... Por causa da folha. Da folha. Ah, então a minha lá eu quero que você veja, pra você saber. A folha dela, do macho, ela é redonda. E a da fêmea, assim, ó. É abertinha, toda. Tá. E daí, essa aqui já produziu bastante. Ah, tá. Ela já produziu mesmo aí. Daí, aqui tem pé de caqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é pequenininho. Ah, tá. Não produziu. Sim. Mas aquele ali já produziu dez caques desse ano. Que legal. E que caque é esse? É o caque... Aquele... Eles chamam de caque branco. Ah, então é o que nós temos lá. O chocolate branco. Daí, aqui tem um pé de maçã. Onde é que tá ele? Esse aqui, ó. O pé de maçã. Ah, é esse aqui, ó. É. Que eu enxortei também. Maneiro. E aí, se não produziu ainda. Ainda não. Porque ele é novo, né? E isso aqui é o que? Essa planta aqui é o que? Esse aqui eles chamam de extremosa. Dá um caixa de flor cordeirosa. Tá. Eles plantam as calçadas pra enfeitar. Sim. Tem limão, pitanga. Aqui é pitanga. Olha o tamanho do pé de pitanga. Essa pitanga, ela fica vermelha e depois fica preta. Que legal. Isso aqui é o que? Isso aqui é a temoia. Ah, essa aqui é a temoia. É, aqui é um galho dela. E ela porque ela... Ela deu três flores. Só que caiu agora. Então ela nunca deu fruto ainda. Se ela der fruto, vai ser a primeira vez. Ai, tomara. É que caiu já a flor. Eu não sei onde é que tá. Ah, lá em cima. É ali também, ó. Ali eu vi uma flor ali. Ah, não, não é não, não é não. Eu achei que caiu. Um segurou. Aham. Aqui, deixa eu mostrar esse limão aqui. Esse aqui é o siciliano? Esse é o siciliano. Esse é o limão siciliano. Esse aqui ele plantou por enxerto, né? Por enxerto. Aham, olha o tamanho. Enxertei naquele bergamota ali que era outro pé. É, porque você chama aquele... Aquele ali é o limão cravo que você chama de bergamota? É, aqui a gente chama de bergamota. Limão cravo. Ah, tá. Que legal. E aqui tem goiaba tailandesa, ó. Que linda. A minha colega comia goiaba e jogava semente na lixeira. Aham. E daí nasceu uma mudinha e eu plantei. Vai ser a primeira produção. E que cor ela é por dentro? Ela é vermelha por dentro. Hum, que legal. Você trouxe um pezinho ontem da roxa, não é isso? Aham. Vale a pena. Eu também não conheço. Cheio, cheio de leite. Nossa, é mesmo cheio. A primeira produção ela tá lotada de... E tá saudável, né? Sim. Porque as lá de casa não tá... Elas não pegam ferrugem. Isso é interessante. Pois é, as lá de casa estão que estão. É, por causa do lugar. Agora as folhas da... Como é que chama? Da uva. Nessa época é normal. Cai tudo, cai tudo. É assim mesmo, né? Aham. É a dormência que eles chamam. Ah, sim, sim, sim. Aqui eu tenho um pé de... Deixa eu ver. É Fuji. Maçã. Maçã Fuji, maçã Gala e maçã Ana. Essa aqui é a Ana. Maçã Ana. E já produziu? Essa aqui deu três maçãs. Nossa, que maneiro. Essa aqui é a Fuji. E aquela... Essa aqui é a Gala. Só que ela tá meio a... Eu tenho que limpar porque tá dando muita sombra da... Sim. Esse cavalo de uva, que ele é muito agressivo. Ele dá muito gálico. E eu vou ter que cortar pra... E essa... Esse aipim aí, como é que fica? Essa mandioca, como vocês chamam, né? É, isso aí eu tô no seu lado, riozinho. Caramba. É? Daí eu plantei ali e se espalhou. Mas já tem quanto tempo isso aí? Esse aí, desde 2017. Não tirou não? Nunca tirei. Nossa. Oi, tudo bom? Nossa. Deve ter uma raiz de um quilo aí. Caramba. No dia de tirar, me chama que eu vou te filmar. Sim. Aqui eu fiz um enxerto na maçã. Ai, que legal. Dali pra baixo ela é Fuji. E dali pra cima ela é maçã Ana. Muito legal. Aqui tem um pé de café. Você sabe que café é esse? Esse é o café vermelho. É, o que eles... Que aqui tem catu aí, o catuí, o catu aí? É, o amarelo. O amarelo e o vermelho. O amarelo é aquele lá. Tá. Esse é o vermelho. Aquilo que você deu pra gente... Esse aqui eu acho que vai ser amarelo. É? Bom, é que ele é amarelo e depois fica vermelho. Que legal, tá produzindo. Aquele que você deu pra gente ainda não produziu, né? Não, não. Não, claro, tudo muda. Esse aqui já tá produzindo, ó. Maneiro. Agora eu não sei se esse aqui é o amarelo ou o vermelho. É, aparentemente parece que é amarelo. Ele pode ficar vermelho, não sei. Ah, sim. Mas aquele lá eu tenho certeza que é amarelo. Esse aqui. Qual o nome dessa uva que você falou? A de lá é Isabel. E essa aqui? Isso aqui é o cavalo. É o... É o jales. Tá, mas o que você chama de cavalo? Porque eu não entendo. O cavalo é o que ele cria só a raiz, né? Ah, sim. E daí tu enxerta a copa que a uva que tu quer produzir. Hum. Pra não morrer a raiz. Tá. Hum. Essa banana aqui é? A banana da terra. Hum, que legal. Ah, ela não dá talceira igual a maçã. Assim, aquele monte. Porque a maçã dá um cachinho de nada e já tem seis pés ali. Eu plantei um pezinho, tem cinco agora, seis. Mas o que? Tem quanto tempo isso aí que você plantou? Três anos. Ah, novo. E esse aqui produziu e já morreu. Aham. E esse aqui produziu e morreu. Agora tá aquele ali produzindo e morreu. Nossa. Gente, eu sou apaixonada com essa banana aqui, gente. Aqui não encontro não. Primeiro lugar que eu vejo que tem banana da terra. Apaixonei. E pesa mais de 30 quilos cada canto. Aham. Caramba. E me conta, a banana da terra, ela gosta de terreno molhado? Ou mais seco? Olha, aqui é bem seco. É bem seco, né? Porque tem isso. Dizem que a banana, maçã, não gosta de terreno com muita água. Mas a minha lá é na água, praticamente. A banana eu acho que gosta de terreno seco mesmo. É, né? Aqui tem um pêssego que molhou. Aqui é o café. Pêssego. Tá brotando embaixo ali, ó. Ah, sim. É que ele abafou também por causa da folhagem da uva. Ah, você cortou bastante coisa desse lado. Você tinha maracujá aqui? Tem. Maracujá é adiante ali. Ah, você é pequena adiante que nós vemos aqui. Esse aqui é o figo branco. Nossa, tá alto, tá alto. Daí eu tô fazendo uma alporquia aqui, ó. Ah. E já tem raiz aqui, daí eu vou cortar aqui e é uma muda nova daí. Que legal. E qual a diferença da alporquia por enxerto? O enxerto, tu pega outro galho e bota em outra planta, né? Sim. E aqui, a alporquia, tu só faz um anel aqui assim, tira a casca. Sim. Daí amarra um plástico, bota a terra e enrola pra não pegar sol. Daí cria essa raiz aqui, ó, na casca. Onde tu fez o anel. Ah, tá. Daí depois é só separar da planta mãe e é uma muda nova daí. Que maneiro. Ah, é bom entender. Isso aqui é o quê? Isso aqui é abacate. Ah, é diferente? Diferente a raiz. É, tem três tipos de abacate aqui que o pessoal ia jogando o caroço na lixeira. Ah, sim. E eu ia botando as mudas. Ali tem outro pezinho de goiaba. De goiaba, sim. Essa ali é a tailandesa também? É. Ah, tá. E essa aí eu tenho tirada aí, pra não dar muita suja. Sim, se você for descartar, guarda pra nós, que a tailandesa a gente não tem. Isso aqui é o quê? Desculpa, isso aqui é o quê? Isso aí o passarinho largou a semente aí. Ah, tá. Isso aí eles chamam de mirta, eu acho. Acho que é mirta, se não me engano. Aham. Ela dá uma frutinha vermelhinha que o passarinho adora. E tem umas bergamotas ali, que tem uma santa, você vê? É. Aqui tem outro pé de moçana. Sim. Que vem nesse... Ela, não tô vendo ela, mas eu sei que a pontinha dela eu tô vendo. É, onde tem a folha aqui, ó. Ah, sim. Essa aqui, tá certo. Aqui a folha. Nossa. Agora ligeirinho vai cair tudo a folha, vai ficar só os galhos. Ah, tá. Aqui é aqui. Porque a época dela vir mesmo é o quê? O frio começa a derrubar tudo a folha, ó. Então ela vem no calor. Ela vai amarelando e caindo, ó. Aham. Que nem a parreira. Ah, tá. Daí fica só o esqueleto da planta. Sim. Esse mamão seu é o quê? O formosa ou a papaya? Esse aqui é o papaya. Nossa, grande. Também nasceu de semente. Porque diz que aqui não dá papaya. Essa é a porquia, né? Quanto tempo pra ela chegar nesse pé? Esse é o mamão do papaya, gente. Olha o tamanho desse pé. Tem uns sete meses. Sete meses. Mas em quatro já dá pra ele tirar. Essa aí é? Essa aqui é a uvaia. Ah, aquela que a gente... Ah, uvaia. Uvaia. Tá, tá. Ela dá uma fruta entre... Parece um pêssego. E diz que é muito gostosa. Mas ela tem sabor de... Se vocês conhecem o... Butchá. Butchá, sim. Que dá bicho pra caramba. Ela parece um pêssego, mas tem sabor de butchá. Ah, tá. Mas ela é um coquinho também? Alvaia não? Não, não é uma fruta. Porque eu nunca vi um bichinho pra dar, né? Eu chupei quatro butchás. Quando eu fui ver no outro dia, aquele monte de bicho. Flor, meu Deus. Essa aqui eu tenho uma mudinha também lá no fim da plantação lá que caiu uma semente lá que o pessoal comeu e nasceu uma mudinha. Se vocês quiserem. Você não pergunta se a gente quer, não. A gente quer. Não, olha aqui. Não, filmei todinho. Falei. Esse é a papaya, tá? Isso. Essa aí é... Não é o que eu pensei que fosse. Não é bergamota, não. Isso aí é laranja. Ah, tá. Laranja de semente. Ali ele tem... Ah, sim. Por isso que dá muito espinho. Que é de semente? É, de semente dá espinho. Dá espinho. Abacaxi eu já colhi, né? Agora tá rebrotando. Esses abacaxi você plantou a partir da coroa? Sim, da coroa. Ah, então beleza. Porque o pessoal fica falando que não dá. E a gente tem todos da coroa. Tem mais pitanga, ó. Aí, tá vendo? Um monte. Legal. Aqui tem mais limão siciliano. Aham. E bergamota, tá misturado. Esse ali que você cortou é o quê? Esse pé ali. Ali é amora. Amora. Ah, tá. Daí aqui tem um pézinho de caleandra. É flor, ó. Flor, aham. Flor vermelha da beira do rio. Aham. E aqui um pé de butiá. Ah, esse é butiá. Legal. Se tem um pé de coco pequeno ali, aquele é coco ou é butiá também? Aquilo lá... Aquilo lá é coquinho. É coquinho. Eles chamam de... Girivá. Nunca vi falar. É comestível. Aqui a cana que eu tenho, ó. Não é parecida com a de vocês. Sim. Ela é amarelada. É vermelha. É. Nós vamos pegar muda dessa aí também pra colocar lá. E aqui tem outro tipo de uva que é a... Eles chamam de... Bacu noir. É. De nome difícil. Legal. E aqui tem mais um pé de limão siciliano de somente, ó. No meio. Maneiro. Eu vou ter que tirar essa cana pra ele poder produzir. E aquelas uvas que estavam... Ah, não tá lá. Tá lá no... Aham. Que eu podei e ali dela nasceu de novo. Sim, sim. Rebrotou. Legal. Muito legal, gente. É isso aí, ó. E aqui eu tive que encerrar porque já tava chegando na rua. Se não, daqui a pouco você tá no meio da rua. Então, gente. Isso aqui, ó. É um espacozinho que ele planta, né? Não tem tempo. É depois do trabalho dele. Né? Esse aí é o Leonel. Gente boa. E assim, a gente ficou encantado. Porque às vezes as pessoas têm terra. E aqui tem um pé de banana prata. Prata. Uhum. E às vezes as pessoas reclamam que não tem, que tem terra. Ah, mas eu não vou plantar não porque dá trabalho. Então, quer dizer, ele não tem a terra. E o espacinho de 30 centímetros no máximo ele tá plantando aqui. Então, eu tiro o chapéu pra ele. Parabéns, Leonel. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Gostei.